A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu tenho que parar ali mesmo Eu já esqueci umas 3 vezes Esse carro ele anda pelo cheiro E acabou por uns 3 dias Aí eu vou no carro e esqueço Aí eu chego e falo Meu Deus do céu Aqui é um poça mesmo Aqui é um tipo só Aqui é feito Aí salta aí, salta aí Tem um salão de jogos Olha nós também Um salão de sometimes Na semana Agora eu voubros Um salão de jogos Um salão de jogos E um salão de jogos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O tempo parou de ser atemporal. Uhul! Esteja receptivo para ouvir aquilo que você acredita que é loucura. Tchau. O tempo está acabando porque você pode sentir, você pode viver e você pode fechar os olhos ou sair correndo. Tchau. Tchau. Existe um segredo de ser coach, tocar a emoção do seu coach. Porque o caminho mais rápido, mais rápido, mais rápido para ele sentir e mudar e empoderar e transformar e modificar. Lembre-se sempre de se lembrar de nunca mais esquecerem disso.